Nessa videoaula, nós vamos iniciar as doenças causadas por vermes. Deixa que o Tio QQ te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio QQ. E hoje a gente vai falar sobre doenças causadas por vermes, também chamadas de verminoses, ou muitas vezes em prova, cuidado, chamadas de eumintos. Eu já vi uma vez em prova falando que uma pessoa utilizou um remédio anti-eumíntico. Kennedy, eu não sabia o que marcar, porque eu não sabia o que era euminto. Toda vez que você escutar o termo euminto, tem a ver com vermin, tá, galera? A gente vai começar a estudar algumas doenças nessa videoaula. Eu vou mostrar, na verdade, uma parte conceitual, mas a gente vai continuar em outras aulas para não ficar muito grande mais exercício, mais simulado, para você ir acompanhando ao longo das aulas. Por isso que é importante você assistir às aulas na sequência. Nessa videoaula, a gente vai falar especificamente da teníase e da cisticercose, que é a doença causada por plateuminto, que são os vermes achatados. Numa próxima aula, a gente vai falar sobre a esquistossomose, que também é uma doença causada por plateuminto. E na próxima aula, uma aula posterior, a gente vai estudar as doenças causadas por vermes cilíndricos, no caso nematodas ou nemateuminto. Agora, para a gente começar a falar das doenças, que sem sacanagem, galera, se a gente for falar em Enem, se a gente for olhar para o Enem, o que mais cai de zoologia é a parte de verminose, é a parte de doença. Quando a gente for falar de vestibular específico, zoologia pode cair tudo, tudo. Agora, quando a gente for falar de doença, principalmente, são as verminosas. Então, você tem que fazer exercício, tem que pegar tudo bonitinho. Porém, para eu começar a estudar, a gente tem que relembrar, eu sei que vocês já sabem, mas a gente tem que relembrar alguns conceitos básicos. Bora lembrar? Então, olha para cá, sempre o tio Queque está mostrando algum esquema aqui, você já tem que bater o print ou parar o vídeo e copiar no seu caderno, tá? Primeiro, agente etiológico. Todo mundo lembra que etiologia é o estudo das causas da doença. Então, o agente etiológico caiu em prova, o agente etiológico é o causador da doença. No nosso caso, agora, quando a gente está estudando verminose, o causador vai ser o vermin. Então, todas as doenças que a gente vai ver... Quem é o agente etiológico? É o vermin. Só que, muitas vezes, esse agente etiológico, ele tem um vetor ou transmissor. É aquele que vai levar a doença, tá? Então, não esquece. Vetor, transmissor é uma coisa, agente etiológico, causador, é outra coisa, tá? Hospedeiro. Tem algumas doenças, não são todas, eu vou mostrar pra vocês, que pode ter hospedeiro chamado de definitivo e hospedeiro chamado de intermediário. Aqui, mas é muito fácil. É só eu decorar que o hospedeiro definitivo sempre é o ser humano. Não. Eu vou mostrar até que nessa própria vídeo-aula que a gente vai assistir agora, o ser humano se comportando como hospedeiro intermediário. E como é que eu vou distinguir, então, em prova? Já caiu uma vez em prova perguntando qual é a diferença. Galera, olha aqui meu esquemão. Hospedeiro definitivo é aquele que tem, no caso, como a gente está trabalhando com verme, é aquele que tem a fase adulta do verme ou a fase sexuada do verme. Então, se você, do outro lado, você tem a fase adulta do verme, ou se o verme está se reproduzindo de maneira sexuada no teu corpo, você é hospedeiro definitivo. Porém, se você tem a fase larval ou a fase assexuada, você não é o definitivo, não. Você é o intermediário. Então, anota isso aqui. Outra coisa. Ciclo. A gente vai ter, pelo menos no ensino médio, de uma maneira geral, tá, galera? Basicamente, dois tipos de ciclo. Monoxênico e o heteroxênico. No superior, existem mais detalhes que não é o objetivo dessa vídeo-aula. Mas, basicamente, no ensino médio, monoxênico e heteroxênico. Mono vem de um. Então, é aquele ciclo, é aquela doença que só tem um hospedeiro. Eu vou te mostrar a doença onde é só o ser humano. Então, não tem um vetor. É o ser humano que acaba passando, contaminando outro ser humano. Um hospedeiro. Então, vai ser o ciclo monoxênico, tá? Heteroxênico é quando eu tenho mais de um hospedeiro. Geralmente, quando eu tenho um definitivo e um intermediário. Então, se eu tenho dois hospedeiros, esse ciclo é chamado de monoxênico quando eu tenho mais de um, tá? Então, já bateu o print. Bora começar agora a estudar a teníase. Agora, bora começar a estudar o que a gente chama de teníase humana ou popularmente chamado de solitária. Bora começar já mostrando pra vocês aqui do lado um tipo de solitária chamado de teniasaginata. Então, dá uma olhada nela aqui do lado. Agora, bora ver outro tipo de solitária também importante pro ensino médio. Aqui do lado, olha, que é a teniasólio. Deu pra olhar um pouquinho? Que bonitinho. Agora, eu vou mostrar pra vocês o que é importante pro vestibular. Eu não vou também tentar ser muito, vamos dizer assim, superficial. Porque eu acho também que é importante a gente ver algumas características até pra quem vai fazer prova discursiva, pra quem vai fazer um vestibular específico e pra sua vida. Você que tá do outro lado, meu objetivo também não é só preparar pro vestibular, mas te ensinar coisas que vão servir pra tua vida. O objetivo aqui também é ser professor de biologia. Então, eu não quero perder o encanto com isso. Eu adoro a zoologia. Mas também, eu vou tentar não me aprofundar muito, já que o nosso objetivo aqui é o vestibular, tá? Então, se futuramente fizer aula pra ensino superior, eu vou mais adiante. Mas, por enquanto, eu vou ver o que é necessário. Então, olha pra cá. Bora começar. Olha esse meu esquemão aqui, galera. Tênese humana. Ela é a primeira verminose que a gente tá estudando. É um plateuminto, a gente vai ver. Conhecida popularmente como solitária. Quem é o causador, Kennedy? Quem é o agente etiológico? É chamado de Tênia. A gente vai começar a escrever assim, galera, em latim. Tênia, tá? Mas a gente se pronuncia Tênia. Eu já vi algumas vezes em prova também escrito assim, olha, Tênia, não tem problema nenhum. Querida de por que apareceu SPP? Não sei se você já assistiu a aula de taxonomia, mas quando tem SPP, tem dois P, quer dizer que é mais de uma Tênia. Então, isso aqui é pra representar que tem duas importantes aqui pro vestibular. A gente vai estudar o que a gente chama de Tênia Saginata e o que a gente chama de Tênia Solium, tá? A gente vai ver uma característica geral aqui delas e depois a gente vai começar a doença em si. Lembrando, galera, que o filo, o reino é animal. O filo que a gente tá estudando é o plateuminto e a classe, dificilmente vai cair classe em prova, mas a classe aonde elas pertencem é chamada de Cestoda. Cestoda. Por quê? O termo Cestoda lembra papel. É porque ela é tão fina que ela lembra, já que é um plateuminto, a um papel. Por isso que o nome da classe, ela é Cestoda. Também eles vão ser seres hermafroditas ou monóicos. Lembra que a gente já estudou em aulas anteriores que existe o que é monóico e dióico. Monóico é aquele que mono quer dizer em uma casa. É o hermafrodita, quer dizer que tem os dois sexos. E o dióico, que é um caso da nossa espécie, possui sexos separados, tá? Um caso, como ela é solitária, ela é macho e fêmea ao mesmo tempo. Na verdade, ela faz o que a gente chama de autofecunação. Então não esquece, a solitária, ela é monóica, ela é hermafrodita, tá? Qual a diferença aqui na gente da tenha-saginata pra tenha-sólio? Primeira coisa, eu vou mostrar que a gente pega a tenha-saginata comendo carne mal passada de boi, de boi. Enquanto que a gente pega a tenha-sólio, um sólio, comendo carne mal passada de porco. E tem um macete pra ajudar a lembrar. Sabe qual é? Você, a partir de hoje, vai lembrar de nata. Nata você lembra de leite. Leite o quê? Vaca, boi. Acabou. Então nata, boi. Tem gente até que brinca, Kennedy. Nata vem do leite, leite vem da vaca. Vaca é a mulher do boi. Acabou. Então tenha-saginata é de boi. Então, por exclusão, você vai lembrar de tenha-sólio. Vai ser, no caso, de porco, tá? Comendo carne mal passada de porco. Outra característica que diferencia as duas. Os vermes, eles vivem, principalmente, no nosso intestino delgado. Por que ela adora ficar no nosso intestino delgado? Porque lá que tem nutriente. E ela vai roubar muito os nossos nutrientes. É por isso que a solitária, quem tem a solitária, é considerada uma pessoa que toda hora tá com fome. Porque você come, ela vai lá e tira o teu nutriente. Então, se você tá com uma solitária do outro lado, você tá toda hora com fome, é porque o verme, ele tá tirando os teus nutrientes, tá? Agora, olha que interessante. O verme fica dentro do nosso intestino, grudado, em ventosas. Você já viu aquelas estruturas que grudam no carro lá, que tem aquele formato meio de silicone, que a gente vai lá e gruda algumas coisinhas que ficam no carro? Pois é. Isso é como se fosse uma ventosa. Ela tem ventosa. Mas olha que interessante. A tenha saginata só tem ventosa. A tenha sóleo, que futuramente vou mostrar pra vocês, porque ela é a pior de todas. Além dela possuir ventosa, ela possui ganchos, que é como se fosse espinhos, rinzinhos, assim, pra se fixar. Pra se fixar. Essa estrutura, ela é chamada de rostro ou rostelo, tá? Rostro ou rostelo é onde a tenha sóleo consegue se fixar. As duas tem o que a gente chama de cabeça ou escólex, tá? Então, se você escutar o termo, o escólex da tenha. O que é o escólex da tenha? É a cabeça dela. Outra coisa, ela tem um pescoço. Pescoço também pode ser chamado de colo. Não sei se vocês sabem, mas na biologia, quando a gente chama de colo, ah, senta no meu colo. Pensa que é coxo. Não, na biologia, colo quer dizer pescoço, galera. Algum dia perguntar, ah, senta no meu colo. Senta no pescoço do cara. Então, colo é pescoço. E olha que interessante. A tenha, ela é formada, ela é imensa, galera. Ela é muito grande, tá? Muito grande. Tá toda enrolada. A tenha e a saginata já encontraram cerca até de 8 metros, só pra você ter uma noção. 8 metros é a maior de todas. É a maior, é a tenha saginata. E a tenha sólion, a maior, já encontraram cerca de 6 metros. Claro que você pode ter uma tenha só de 1 metro, pode. De meio metro, pode. Mas já encontraram tenhas desses tamanhos imensos. E o que é grande nela são esses pedacinhos aqui que você vai imaginar tendendo ao infinito. Cada estrutura dessa aqui, na verdade, ela inteira, é chamada de estróbilo. Então, deixa eu ver se eu entendi. No caso da tenha sólion, eu tenho o rostro, que é o gancho. Aqui não tem. Eu tenho a cabeça, que tem nas duas. Eu tenho a ventosa, que tem nas duas. Eu tenho o colo. E nesse colo aqui, porque é chamado de região germinativa? Porque é ele que forma esses pedacinhos da tenha. Toda hora tá germinando. Todos esses pedaços aqui juntos, eles são chamados de estróbilo. Mas cada pedaço aqui, individualmente, a gente vai dar um nome que é muito importante e já caiu no vestibular. Qual é o nome? Fala do outro lado, galera. É chamado de proglótides. Repete comigo do outro lado. Cada pedacinho desse da tenha, qual é o nome? É chamado de proglótides. E é isso que essa proglótide, esse pedaço da tenha, que vai se destacar do corpo dela e vai sair nas nossas fezes pra contaminar outro indivíduo, tá? Então não esquece. Eu tenho aqui as proglótides e elas vão ser eliminadas nas fezes futuramente. Bate um print, copie isso aqui e embora estudar, tenha mais. Então bora continuar estudando as características da tenhese. Não esquece depois de parar esse vídeo e anotar tudo bonitinho ou bater um print, tá, galera? Que vai ser importante esses esquemas que eu tô fazendo, que o tio Kekê faz pra vocês. Então, olha pra cá. No caso da tenhese, essa doença é um ciclo chamado de heteroxênico. Algumas vezes também chamado de digenético. É outro nome apenas de heteroxênico no ensino médio. Mas a gente usa mais o termo heteroxênico, tá? Lembrando que heteroxênico, eu já expliquei pra vocês que é quando eu tenho dois hospedeiros. O hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. Como a gente tá estudando aqui a tenhese humana, na tenhese humana, especificamente, quem é o hospedeiro definitivo? É o ser humano. Agora, cuidado com isso em prova. O hospedeiro definitivo é quem tem a fase o quê? Adulta do verme, eu vou repetir milhões de vezes, ou quem tem a fase sexuada. Então, Kennedy, já ouvi falar uma vez que o porco e o boi, eles podem ter, eles terem o solitário. Eu já ouvi falar de solitária de porco e de boi? Tem, só que no caso, no porco e no boi, se eles tiverem um verme adulto neles, adulto neles, eles que são hospedeiro definitivo. Isso é só um exemplo que eu tô dando, tá, galera? É só um exemplo da tenhese humana. Não vai confundir. Se ele for lá em prova, sei lá, que um cavalo, coloca lá em prova um cavalo, tem solitária, e mostrando que o cavalo tem o verme adulto, o cavalo também é hospedeiro definitivo. Então, coloque na tua cabeça. Hospedeiro definitivo é aquele que tem a fase adulta do verme ou quem tem a fase sexuada, tá? Nesse exemplo que eu tô dando aqui, e o que cai em vestibular, hospedeiro definitivo ser humano, então, porque ele tem a fase adulta do verme. Hospedeiro intermediário, nesse caso, vai ser o porco ou boi, porque eles têm a fase larval ou a fase assexuada. Lembrando que eu vou te mostrar que com o meu carne mal passada de porco, você vai pegar um tipo de tenhese. Qual é o nome dela? Solium. Com o meu carne mal passada de boi, você vai pegar um tipo de tenhese. Qual é o nome dela? Sajinata. Nata, leite, vaca, vaca, boi. Não esquece, vai anotando isso aí. Outra coisa, eu vou mostrar um esquemão daqui a pouco de tudo, tá? Habitar. Onde é que vive esse verme no nosso corpo? Intestino delgado. É por isso que algumas provas a gente chama pra esse verme de endoparasita. Que ainda de cair uma vez em prova endoparasita, eu errei. Porque eu não sabia o que era esse termo endo. Galera, endo quer dizer que é dentro. Então, toda vez que cair em prova endoparasita, é um parasita interno. Ectoparasita é um parasita externo. Lembrando, porque a solitária adora viver no teu intestino delgado, é porque lá que termina a nossa digestão. Então, galera, ela não precisa nem digerir. Tanto é que a solitária, ela nem possui sistema digestório. A gente considera o sistema digestório dela ausente. Ela não possui... Não é incompleto, não. É ausente. Porque ela não possui... Ela tem como se fosse uns pelinhos no corpo dela, chamados de microtríqueas. Que ela absorve o que você vai digerir. É por isso que a pessoa que tem solitária, ela tem quadro de desnutrição e toda hora tá com fome. Vive no nosso intestino delgado, aderido lá. Outra coisinha. Lembra que eu falei pra vocês que cada pedaço da tenha, a gente dá um nome. Qual o nome? Fala do outro lado. Proglotidez. Ah, Kennedy, mas eu vi uma vez em prova, escrito proglotês. Não tem problema. Outro nome, tá? A proglotidez, basicamente, ela tem três. Tem a jovem, tem a madura e tem a gravídica. Quem é que vai interessar pra gente? A gravídica. Kennedy, o que é a jovem? A jovem, ela tá mais próximo da cabeça. É um pedacinho mais próximo da cabeça. É quando ela só tem ainda o órgão masculino. Mas lembra que eu falei pra vocês que a tenha, ela tem o masculino e o feminino. Mas a jovem só tem o masculino. Aí ela vai amadurecendo. Até ela ficar madura. Tá amadurecendo. Aí ela tem o masculino e o feminino. Porém, esse masculino tem que fecundar o feminino. Quando fecunda, forma ovo. Então, quando eu tenho um pedaço da tenha cheio de ovo, a gente dá o nome em prova de proglotides gravídicas. Então, são essas proglotides gravídicas que vão sair nas nossas fezes e vão acabar infectando depois outro ser que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Então, que sai nas nossas fezes, que vai infectar proglotides gravídicas. Toda proglotide que sai do nosso corpo pelas fezes, ela é gravídica? Não. Cerca de algumas proglotides, tem gente que considera 50% delas, vão chegar ao quadro de madura. E nem todas maduras vão ser gravídicas, tá? Mas, só pra informação. Como seria a gravídica? Seria mais ou menos assim. Um pedaço da tenha, que vai se destacar. Tá cheio de ovo. Característica do ovo. O ovo, ele tem uma proteção pra ele não ser digerido. O ovo da tenha aqui, tá dentro de uma proglótide. Então, não esquece. Proglótide é um pedaço da tenha, que dentro dela tem um ovo, tá, galera? E esse ovo tem uma proteção que é rico em quitina. Quitina, pra poder não ser digerido. É também chamado de embrióforo. Aqui dentro, que eu já vi em algumas provas, perguntou o nome do embrião. Sabe como é o nome do embrião? Como ele tem aqui seis, como se fosse espinhos, a gente chama de embrião oncosfera, ou hexa. Que hexa vem de seis. Hexacanto. Então, se você escutou que o embrião de tenha é chamado de oncosfera, ou hexacanto, você vai dizer que tá certo. Esse embrião tá dentro de um ovo, dentro de uma proglótide. Então, galera, bate um print disso aqui, copia, e vamos mostrar definitivamente como é o ciclo da tenha depois de todas essas informações. Agora, deixa eu mostrar pra vocês de forma esquemática como funciona o ciclo da tenhese. Se você entender o ciclo da tenhese, entender mesmo, vai ser muito fácil entender o ciclo da cisticercose. Uma vez que, na verdade, tá inserido aqui. Eu vou explicar como acontece. Uma vez que você já sabe todos aqueles conceitos, fica muito mais fácil, tá, galera? Bora imaginar que tudo vai começar com o ser humano, tá? O ser humano, ele tem a tenhese. Lembrando, se ele tem a tenhese aqui, ele tem a solitária, ele tem o verme adulto. No caso aqui, se ele tem o verme adulto, ele é hospedeiro definitivo. Onde é que fica o verme adulto? Já começa a bater no print de aqui. Ele fica no intestino delgado. Fica lá roubando nutriente. Bora dar um exemplo aqui da tenhese. Mas a mesma coisa que eu vou mostrar com a tenhese vai servir pra saginata, tá, galera? Aqui, imagina que isso aqui é um porco. Então, por isso que eu coloquei a tenhese. Mas se fosse o boi, eu teria que desenhar um boi aqui. Bem simples, tá? Então, olha. Lá no intestino, eu tenho a tenhese, fase adulta, ele tem a tenhese, e ela vai pelas fezes liberar pedaços dela. Qual é o nome desses pedaços? São chamados de proglótides. Mas são qualquer proglótides? Não. São chamados de proglótides grávidas ou gravídicas. Essas proglótides, elas vão sair, quando o homem, ele tá com a tenhese, que é, no caso aí, a tenhese do porco, sai pelas fezes. Então, quando o homem, ele vai evacuar, vai sair pelas fezes. Geralmente, um local onde não tem um saneamento básico, um saneamento ambiental. O cara vai defecar no mato, ou vai defecar em casinhas da vida. Geralmente, a tenhese de nata, que é a do boi, ela não gosta de sair nas fezes. Ela sai entre as fezes. Então, o cara evacuou, deixou de evacuar, naquele período, ela sai. Tanto que já foi feito algum relato, que ela não gosta de sair nas fezes, que ela sai até quando a pessoa tá dormindo. A tenhese, da tenhese de nata, tá, galera? Não da tenhese de nata. Então, já encontraram, no leito de cama, de muitos hospitais, pedaços de tenhese, proglótides de tenhese de nata, que tinha saído pelo ânus da pessoa. Tá, mas olha aqui, o cara liberou pelas fezes uma proglótide gravítica com ovos. Como é o nome desse ovo? Hexacanto ou oncosfera, tá? O que vai acontecer? Lançou o cocô no meio, acabou contaminando a grama, e quem vai comer a grama lá vai ser o porco, ou às vezes o porco pode comer até o próprio cocô, tem porco que come o cocô, ou o boi contaminou a grama, e o boi vai comer a grama. Aí, o que vai acontecer? Ele vai se infectar com o ovo. Então, que fique bem claro, o cara liberou aqui ovos nas fezes dele, infectou o porco ou o boi com o ovo. O que vai acontecer nele? O que vai acontecer no porco? Vai dar origem à tenha? Não. Toda vez que se infecta com o ovo, galera, aqui nele, o ovo vai entrar pela boca, vai lá pro intestino, e do intestino, ele vai perfurar, cair na corrente sanguínea, e vai dar origem a uma larva. Mas a larva, ela busca, ela vai em busca de oxigênio. Ela vai procurar locais que tenham muito oxigênio. Se cair numa prova discursiva, é isso que você vai explicar, tá? Então, ingerir o ovo, o ovo vai dar origem a uma larva, vai perfurar o intestino, e a larva vai em busca de oxigênio. Onde é que eu posso encontrar oxigênio no meu corpo? Pulmão. Onde é que eu posso encontrar oxigênio no meu corpo? Corrente sanguínea, músculo, cérebro. É por isso que você vai encontrar, coitadinho do porco e do boi, uma proliferação de larvas nessas regiões oxigenadas. Vai pra trás do sistema ocular dele, vai pro encéfalo dele, e vai pro músculo dele. Na verdade, o porco e o boi, eles estão doentes. Eles estão com larvas, infestado por larvas. E o nome dessa larva tem um nome específico. Ela é chamada de cisticercos, tá? Anota o nome dessa larva. Ela é chamada de cisticercos. E eles são doentes. Eles estão com um quadro chamado de cisticercose. Aqui, Nandinho, mas eu ouvi falar que a cisticercose pode dar em humano. Sim, já vou mostrar daqui a pouco. Mas no caso aqui, o porco e o boi, eles estão com a cisticercose. O que vai acontecer? Você vai comer a carne, pra quem come carne de porco, ou até carne de boi, você vai comer a carne mal passada, e essa carne, ela pode estar cheia de bolinhas. E essas bolinhas, elas são chamadas de larvas cisticercos. Cuidado, galera, que às vezes em prova, mostra essa bolinha, mas essa bolinha tem gente que confunde com ovo. Não é ovo. O nome é cisticerco, porque a larva, ela se protege numa bola chamada de cisto, que é uma proteção contra o sistema imunológico, né? Pra se proteger contra o nosso sistema imunológico. Por isso que o nome é cisticerco. Mas cair em prova cisticerco, na verdade, é uma larva que vai ficar no músculo, no caso aqui do porco ou do boi. No interior, forma uma bolotinha, às vezes, no músculo dele, que a gente chama isso de canjiquinha. Então no interior, você pode encontrar isso aqui na forma de canjiquinha. Mas agora eu vou mostrar uma imagem pra vocês de uma larva cisticercos. Dá uma olhada aqui no lado. Então, é fácil aqui, como eu tô mostrando pra vocês, de identificar a larva. Mas muitas vezes em alguns restaurantes onde você vai comer, você não identifica. Por quê? Você vai pedir aquele filé, aquela peça de filé, ou aquela carne lá, pode ser de porco ou de boi, e muitas vezes ela vem inteira. Você tá lá, tá conversando, e às vezes você pede mal passado. Ah, eu quero mal passado. Às vezes a gente pede até o ponto, mas o cara às vezes entrega pra gente sangrando. E você vai comendo, conversando com a pessoa. Quando ela é frita, galera, ou ela é assada, a carne, a temperatura pode matar a larva. Mas quando tá mal passada, você pode engolir essa larva. E se você engolir essa larva, essa larva cisticerco, em você, você vai contrair a teniese. Então não esquece, para o porco pegar a cisticercose, hospedeiro intermediário, ele comeu ovos, tá? Nele, ele tem a fase larval. Como ele tem a fase larval, hospedeiro intermediário, tem a cisticercose. Deu origem a uma larva, essa larva migrou pra todo o corpo, olho, pro músculo. Deu origem a cisticercos, carne mal passada, você comeu, e acabou contraindo a teniese. Então bate um print disso aqui. O macete que eu vou dar pra vocês agora, toda vez que você for comer carne em um restaurante, corte a carne em alguns pedaços, pegue um garfo, e passe na fibra muscular, não precisa ser várias vezes, duas passadas, que vai abrir essa fibra muscular. E é claro que você vai conseguir enxergar se a larva estiver lá. Se ela estiver, é claro, você vai dizer, ah, é prêmio, vou comer. Não, você não vai comer. Ah, enfim, eu tenho premiado, vou comer. Não, você não vai comer. Aí você vai pedir pra ele trocar, olha, tá infestada com larvas, cisticercos na minha carne. Agora que você já entendeu de verdade, a teniese, você vai entender a cisticercose humana. Eu vou te mostrar como é fácil. Tudo vai começar, na verdade, tudo vai começar você batendo um print desse esquema, tá? Ou parando o vídeo e anotando. Tudo vai começar com um cara que tem teniese, teniese, mas não é a cisticercose que a gente vai estudar? Sim, mas com calma, olha. Só que a teniese que a gente vai estudar, que dá a cisticercose, é da tenhassolium. Então, a primeira coisa que você já tem que colocar em mente, que a cisticercose, a gente só pega com ovos de tenhassolium. Esquece agora a tenhassaginata, tá? Cisticercose é o quê? Tenhassolium. E lembrando, como é que a gente pega a teniese mesmo? Como é que esse cara pegou a tenhassolium comendo o quê? Larvas de tenha, tá, galera? Então não esquece, para pegar a teniese, o cara comeu larvas de tenha. E como é a tenhassolium, veio de carne mal passada, de quem? De porco. Porco. Então, carne mal passada, ele inseriu uma larva, já vou explicar por que esse nome, inseriu uma larva, essa larva virou um verme adulto, esse verme adulto virou a tenhassolium, a tenhassolium liberou proglótides gravídicas, com ovos de tenhassolium, só que em vez de passar para o porco agora, passou para outro ser humano. E esse ser humano, ele se contaminou com ovos. Como é que ele... Mas ele vai comer cocô da pessoa diretamente? Não. Como é que você pode pegar ovos de tenhassolium de outra pessoa? Através de água, através de alimentos contaminados. Então, olha, você é um cara que não tem uma higiene adequada, não limpou bem as mãos, foi lá, pegou numa fruta, foi lá, pegou num alimento, uma água contaminada. Então você foi lá no supermercado, comprou uma fruta contaminada, não lavou, chegou na sua casa e não lavou, pode ter contraído esses ovos de tenhassolium. Esse ovo vai acontecer em você a mesma coisa que aconteceu no porco. Esse ovo vai lá pro teu intestino, você então vai agora contrair o ovo, vai lá pro teu intestino, vai perfurar o teu intestino, e vai migrar, vai formar uma larva, você agora vai se comportar como hospedeiro intermediário. Então esse ser humano é um hospedeiro definitivo, porque ele tem um verme adulto, mas esse ser humano vai se comportar como hospedeiro intermediário, porque ele vai ter a fase larval. Então você ingerindo o ovo vai se transformar em várias larvas, que elas vão migrar pra trás do olho, provocando a cisticercose ocular, ou também até pro teu cérebro. Dá uma olhada nessa figura aqui, isso aqui é um cérebro humano, cheio de larvas, chamado de cisticercos, a gente dá o nome pra isso de neurocisticercose. Então esse cara, ele tá com um quadro de cisticercose, tá? Agora aqui a gente me explica, nunca nenhum professor me explicou, por que só ovo de tenha sólion? Por que não pode ser de tenha saginata? Sabe por quê, galera? O ovo da tenha sólion, só ele consegue se desenvolver? Porque quando o cara, ele vai ingerir o ovo da tenha sólion, esse ovo vai dar origem a uma larva, concorda comigo? Pra você ter a cisticercose. E essa larva da tenha sólion é uma larva específica chamada de celulose. Ela é chamada de cisticercoscelulose. E é a única larva que consegue se desenvolver no nosso corpo, no ser humano. No ser humano. Provocando a cisticercose. No caso, se a gente ingerisse, sei lá, uma pessoa que tá contaminada com tenha saginata, o ovo, daria origem a uma larva chamada de cisticercosbovis, porque é da tenha saginata, vem no boi. E essa não consegue se desenvolver. Logo, são larvas de espécies diferentes. E ao longo da evolução, a única que conseguiu se adaptar ao nosso organismo na forma larval foi a da tenha sólion. Agora, cuidado. Tenha. A gente pode pegar tanto tenha sólion quanto a tenha saginata. Cisticercose, não. Cisticercose é apenas com ovos de tenha sólion. Então, dá uma olhada pra cá, anota isso aqui, que isso aqui vai ser importante pra fazer exercício, tá? Eu sei que você entendeu, mas o tio QQ fez um esquema aqui só pra você fixar melhor e fazer exercício, tá? Então, olha pra cá, galera. O que foi que a gente estudou? Olha aqui nesse quadro. Doença, tenha ziomana e a cisticercose humana. Qual é a ingestão? Como é que você pega a tenha ziomana? Comendo carne mal passada com larvas. Quais são essas larvas? Cisticercose, não esquece. Carne mal passada. Se você comer carne de porco, tenha sólion. Se você comer carne de boi, tenha saginata. Qual é a prevenção? Não comer carne mal passada. Ou ver a procedência da carne, tá? Como é que você pega a cisticercose? Ingerindo o quê? Ovos. Não esquece. Cisticercose, ovos. Hexacantos ou oncosferas. Na verdade, dentro do ovo tem um embrião chamado de hexacanto oncosfera e esse ovo tem que ser de tenha sólion especificamente. Qual é a prevenção pra você não pegar prevenção ou profilaxia pro ensino médio, né? Pra não pegar tenha sólion. Lavar bem as mãos, lavar bem os alimentos, dar destino adequado as fezes, saneamento básico, tratar do doente, assim por diante, pra você, porque uma vez que você pega através das fezes da pessoa. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Eu sei que a gente viu muita coisinha. Eu repeti várias coisas também, mas é porque esse assunto é muito importante e não esquece de fazer exercício e assistir a próxima aula de verminose. Tio KK vai ficando por aqui e até a próxima aula. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia? Conheça o site Bioexplica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula o Tio KK Explica.